Bom dia como é que vocês estão? Pera aí deixa eu gravar assim, fica melhor se eu não enxergo com vocês. A gente está indo agora para Canberra, a gente vai passar numa feira antes, uma feirinha de interior assim e eu vou mostrar tudo para vocês. Música 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 Esse lugar é uma feira de novidades, de coisa de fazenda assim, de fazendeiro. Música 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 Tipo cara, o que é um hostel é super sossegado e a localização é muito top. O bar que a gente vai ele é aí embaixo e é mó legalzinho. E o nosso hostel é aqui. Música 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 Também é parecido com Brasília que é um estado que fica dentro de outro estado, como se fosse no Distrito Federal, dentro de Goiás. Música 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 Música